Fala pessoal, vai ter dado um dedo na aula aqui Eu pensei em castambura, pensei em Mega Man X4, pensei em quando eu não trago, só não pensei em Tony Hawk's pro Skatear Boys, carai! E vamos lá, mas antes vamos dar uma olhadinha como é que se faz o especial que eu prometi no vídeo anterior, né? Opa! Voltei demais! Nossa, a música até dominou a música aqui, se tu não parou, velho! Tá bom, velho! Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês também, dá pra vocês comprarem manobras, tipo aqui, ah, quero comprar aqui e tal, vocês vão comprando se quiser, eu não gosto de comprar, só o especial que as vezes eu compro, mas já temos o especial, então um é o Rocket Townside e o outro é o OnlyFuxMid, eu lembro que tem o especial que tem que comprar que ele dá um mortal, nossa, é muito louco, velho! Tô precisando demais que vocês jogam, tucs! Tá, vamos lá, cima e baixo do triângulo e aqui frente e baixo do triângulo, tá? Os dois especiais, cima e baixo do triângulo e frente e baixo, tá? Se eu, se eu não esquecer tá bom! Vou mostrar também que a gente pode comprar skate, a gente pode comprar skate, cara! O problema é muito louco, velho! Hoje eu não vou comprar nada, eu acho que vou comprar um skate na moral! Ah, tem que ser uma... É que o cara não sabe qual que é comprar! Deixa eu ver esse aqui qual é! Tá! O cara vai liberando os skates e tal! Oh, gostei dessa! Ah, tem até isso! Ah, eu não entendo muito disso! Nossa, eu comecei a mexer e vai dar merda no meu skate! Deixa eu ver! Qual é que move o personagem, né? Ah! Pô, tu não trocou o skate por quê? Eu comprei a parada? Ah, agora sim! Vamos ficar com esse skate pra parar de gastar dinheiro! Deixa eu ver agora! Ah! Mas eu mexi nas rodinhas, cara! Pode dar merda isso! E vamos lá para a nossa competição! Cima, abaixo, triângulo e frente, e baixo, frente, ou frente, ou baixo, não lembro! E aí nossa competição, nossa primeira competição... Tá foda! Nossa primeira competição, completar, temos o nosso prêmio de 7.500 e fomos convidados, Consiga todos os cash incomes para conseguir os 100% do lembro, tá? É só isso que temos que fazer, além das pontuações, né, pegar o dinheiro. Não é tão fácil assim... Não é tão fácil, é muito fácil... E vamos fazendo pontos, porque é a competição, não é zoeira agora! Não é, ah, vou pegar o dinheiro e tal... Temos três estágios de um minuto, então... Temos que ganhar nesses três estágios de um minuto! Temos que ganhar nesses três estágios de um minuto! Eu não lembro onde estão os dinheiros! Olha aí mais um dinheiro! Porque o negócio é muito louco, rapaz! É só eu emendar o... Cadê o resto de dinheiro? Beleza! Fizemos 40 mil! Não é um bom... É, tem que fazer um especial, hein, até esqueci! 88.7 Vamos ver quem ficou em primeiro Pô Tony Hawks Conseguiu o mesmo ponto que eu Não? Ah o Eric Costa foi bom Filha da mãe que sensação Vamos lá pra próxima Então faz com vocês pensam E aqui não aparece quando a gente consegue todos os cash Esse é o grandioso problema Eu acho que não aparece Ferrou Tá, temos que fazer mais pontos Aê 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 Eu to nubando demais Olha o teto de ponto que eu to fazendo só Não soltou o especial, não sei porquê Ah o especial é com o triângulo Tem que ser no ferro então 92.1, bem melhor a pontuação agora Vamos ver Mas ainda assim estava no segundo Ô Eric Ah só vou destrupar de ponto agora Vou fazer especial e tudo Eu não sei se tem mais cash agora Acredito que não Eu to meio perdido nesse sketch aqui mesmo Vamos fazer o especial Vamos E aí E aí E aí Aaaaa F**k Vocês viram né Feio pra baixo e pra cima Esse É isso aí que é o Aí você tem que saber fazer combinações e tal Uuuu Muito louco Rapaz Então é isso aí Só que eu não vou conseguir passar a competição Olha que zoo Fiquei zoando demais Sem chance Vou ter que passar mais três sessões agora Vou ter que passar mais três sessões agora Bom Fica aí o segundo pelo menos Conseguir prata Já sabia que ia dar essa merda Não Vamos Vamos restartar Tá acredito eu que não tem mais cash Eu estava procurando cash que nem louco Vou ter que me andar especial Olha só Isso é muita cor Tem que me andar especial com o manual Fazer umas coisas muito loucas Senão É que por isso eu não gosto especial cara É muita Muita coisinha Profeira Coisa normal Não é difícil a competição É mais fácil Então vamos lá Bom 50 E 5 mil 91.5 Fiquei Karen Para com isso Ganhou Nossa população Tá bom Tá bom Tá bom Agora com a música vai ser foda Vai Ser muito É que eu estou deslizando demais Só que não é pra deslizar Ó Consegui mal É vai fazendo isso aqui ó É vai fazendo isso aqui ó Ficou muito louco Ó Realmente sem usar o manual aqui ficou melhor Ó quantos pontos eu consegui É que tem que saber usar o manual nessa fase ou não estou sabendo usar? Nossa Tô até numa gastura aqui ó Especial Te liga Pó 96.8 Nossa Tô numa gastura eu quero Vem cara Vem Vem Que eu vou lançar dois especial agora só numa Te liga Deixa eu conseguir os pontos Porque sem os pontos não dá E quebrando a cara também não dá Concentração rapaziada Nossa Que gastura que eu tô Isso é especial Desculpe Espalho com o segundo final Ah 15 caixados Nossa Olha a minha pontuação rapaziada Pelo amor ganha Nossa 89.8 Poxa Horrível Ó Consegui ainda Nossa Por três Nossa Por três nem é ponto É Por 0.3 Ponto Mano Me arrisquei hein Mas consegui Aí O ouro E vamos ver se conseguimos 100% Você fala que conseguimos 100% 90% Sabia que tinha esquecido alguma cash Parabéns É que tá escondido a última Eu tentei Eu tentei ir das cegas Olha o que dá Viu Tentando achar aquela Calma O cast da Faz o favor que aparecer É Ah não Olha o Talebab Que maneirinha aquela Eu lembro disso ó Só pode ser zona Isso aqui é o que agora? Isso aqui é o que? Danjo? Olha a Danjo aí rapaziada Olha a Danjo Peguei o dinheiro Não pega tem mais Tem mais Lá Nossa Mas eu não lembro disso muito tempo atrás Madeirinha na árvore Nossa Tem o segredo da fase Eu tinha me esquecido totalmente Não, não quer achar né? A doença que eu sou Ah tá há muito tempo que eu joguei isso galera Então foi um fail aí que eu cometi Não dá nada não Cadê o dinheiro? Ah é Dinheiro? Faltou algum? Faltou não Parece ser 100% dos gols Não sei o que não Ah é Caching com os Claredes É isso que aparece Vai dar mais Acabou O vídeo já tá longo demais Ah Beleza isso aí Eu abri dois níveis Só porque eu tava usando 100% de tudo Cê é louco Opa Vai pra ir na confecção caralho Tá 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 Level select Isso aí Conseguimos completar 100% de mais um nível Um fail quase que eu cometi aqui 3 níveis 100% E No próximo nível É Na cidade de Nova York Você vê ali pelos vídeos que é nas ruas Trem Vai ser bem da hora isso aí Então É isso aí Não esquece de dar aquele like Comentar também no vídeo E Grupo do Facebook Que tal tal Para que você falar Tá tudo aí na descrição É isso aí Até o próximo episódio de Tony Hawk's Pro Esquerda 2 Um abraço a todos E Fui Tchau